Na minha intenção. A televisão é uma amante na minha vida, que eu nunca consegui me separar. E hoje eu não gostaria de voltar para a televisão, mas toda vez que eu entro num estúdio de televisão e sinto aquele cheirinho, aquela atmosfera, eu fico com aquele frio na barriga de um apaixonado. Mas foi um grande amor, bem vivido. E começa isso em 1961, quando eu venho de Joinville, vou para Curitiba fazer a Escola de Belas Artes, estudo de dia e precisava na época arranjar um emprego de noite, que só tinha duas opções, eu ser leão de chacra em porta de boate, que eu não tenho nem físico para isso, ou trabalhar na televisão, que na época era ao vivo, começando a televisão, muito precária, muito simples ainda. Ela abria, entrava no ar às seis da tarde e terminava à meia-noite. Então foi uma maneira que eu descobri de ter um trabalho à noite. E vou para a televisão fazendo cenografia, desenhos e trabalhei até na época como ator lá em Curitiba. Quando eu cheguei no Rio, em 1965, eu já não queria mais nada com a televisão. Mas na época eu fazia, já estava, já tinha um certo nome, um certo prestígio, através dos meus desenhos de humor de Jornal do Brasil, Última Pasta da Manchete, Playboy, Eliella, todas as revistas do país. A Globo me chama para fazer alguma coisa na televisão como cenógrafo, como desenhista. E que foi também uma coisa muito boa. E eu acabo emprestando o meu corpo para dar animação ao meu próprio desenho. Daí a mímica que eu fiz durante tanto tempo no Fantástico. Não sou um mímico, sou um desenhista que sabe desenhar o gesto. E na época também foi uma intenção minha de fazer aquilo não para o público, mas sim para as pessoas da televisão, porque a televisão no Brasil começou com as pessoas que vieram do rádio. Então a televisão ainda não tinha encontrado a sua identidade, a sua linguagem própria. Era uma coisa assim meio de herança de rádio, herança de circo. Não era de teatro, porque não tinha uma grande tradição do teatro nem do cinema. E eu sentia, eu vindo de uma escola visual, eu sentia que a televisão precisava dessa linguagem, explorar a magia da telinha. E foi uma maneira, através daqueles desenhos, que só poderiam ser feitos na televisão. Não poderia ser feito aquilo no rádio, nem no circo, nem no teatro. Então foi uma maneira de buscar a identidade da televisão, que hoje ela já tem. E com isso eu sinto que eu dei uma pequena contribuição, eu me sinto um pouco pai e mãe do videoclipe. A mulher é o meu tema principal no meu trabalho. E elas mudaram. No começo elas eram bonitas, magras, jovens, sempre numa janela, nuas, escutando o menestrel que cantava poesias. Era a mulher amante. Depois, no meu próprio desenho de humor, elas aparecem gordas, com as bochechas rosadas, com o lenço na cabeça, fazendo coisas mágicas. Lavando nuvens e soltando elas brancas, enrolando o pacote com uma fita, um arco-íris, varrendo estrelas. Era a mulher mágica, a mulher mãe. Mais tarde, elas amadureceram, talvez como eu, e são mulheres irmãs, são mulheres pessoas. Eu descubro uma terceira mulher. E elas continuam povoando os quadros que eu pinto, os desenhos que eu faço. Hoje são três, ou seis. Para mim, as coisas boas e ruins são femininas. E as coisas boas, essas três mulheres, uma se chama fortuna, num sentido mais amplo. A inteligência, porque é fundamental. E a surpresa, eu gosto da surpresa, mesmo até que seja ruim. Ou a dúvida, a culpa e a morte, que são as coisas ruins. Essa exposição é um culto ao pintor. Uma homenagem ao universo do artista. Eu, dos 25 atelheiros que eu tive na vida, eu escolhi dez, que foram importantes para mim, não pelo endereço ou pela arquitetura, mas importantes em termos de tempo, passagem por fases, por momentos que foram importantes na minha vida, como artista e como homem. Eu focalizo dez atelheiros. O primeiro, oficialmente, foi num quartinho de pensão em Curitiba, durante a Escola de Belas Artes. Quartinho pequeno, debaixo da escada, onde a proprietária guardava as vassouras. Eu aluguei esse espaço e eu morava nesse quartinho, úmido e escuro, para ser a minha habitação e o meu ateliê. E depois, Rio de Janeiro, na Lagoa, na Barra da Tijuca, depois alguns em Paris, em São Paulo de Vance, na Côte d'Azur, em Nice. Então, eu mostro aí dez atelheiros, tem várias versões de cada ateliê. Cada um tem histórias ricas de vivência, minha, da família. O ateliê de Nice tinha sido, no princípio do século, o ateliê de Raul Dauphi, um mestre do fovismo francês, e eu aluguei esse mesmo ateliê. Foi uma coisa muito bonita. E em cada ateliê eu tenho histórias, e conto histórias, inclusive, não satisfeito apenas em pintar os quadros, eu escrevo, é o meu jardim secreto, escrever. Eu sei que eu sei desenhar, não sei se eu sei pintar e muito menos escrever, mas eu preciso escrever. E conto, nessas exposições, também com textos e com fotos, as vivências de cada lugar que eu passei, desses cenários que eu preciso para me estimular. E eu brinco sempre, de cada ateliê, foi uma viagem, e de todas eu fiz um bar. E de seu ventre, fértil, eu fiz a minha pátria. Eu brinco sempre, quer dizer, a influência. Um artista passando por uma escola, e eu sou rato de museu, eu preciso, eu acho que a gente aprende vendo os outros, eu frequento museus muitos, e só fico satisfeito se eu ver mil quadros. E as pessoas me perguntam, ah, Juarez, quanto tempo levou esse quadro que você pintou? Não posso lhe dizer, porque eu pinto seis, sete quadros, eu trabalho em cinco, seis, sete quadros ao mesmo tempo. Se eu fosse como um drogado, que precisa cada vez mais de doses maiores para satisfazer, e eu tenho isso em relação à pintura. Porque a pintura, a arte é a minha droga, e a pintura é o meu ópio. Então, você acaba sempre recebendo influências, que eu acho que não é influência, quer dizer, é uma soma de cultura. Eu não posso inventar a pintura hoje, eu não posso negar nada. Isso vem sendo aprendido, daí, na conversa anterior, a informação, a cultura.